Muito bem pessoal, nós estamos aqui com Dona Eufrazina e nós começamos esse projeto aqui, nessa comunidade, no bairro de Água Fria. Há 20 anos atrás, nós falamos para a Dona Eufrazina, vamos começar um projeto. E ela me perguntou, que projeto é esse? Eu disse, projeto que possa alcançar as pessoas mais simples, os órfãos, as viúvas como ela e muitos que precisam do atendimento médico. A pergunta é a seguinte, Dona Eufrazina, esse ano seu filho Antônio Estênio ganha eleição? Com certeza, ele ganha porque ele trabalha muito e trabalha com sentido nas pessoas mais pobres. Então ele tem que ganhar para ajudar esse pessoal. Que maravilha, que Deus possa nos abençoar, que nós possamos alcançar Recife com esse projeto maravilhoso. Conto com sua ajuda, aqui em Dona Eufrazina, eu e ela pedimos a você, não esqueça, no dia 6 de outubro, Dr. Antônio Estênio, 55400, Daniel 55. Que Deus nos abençoa aí. Obrigado. Obrigado.